Dorival, João, Gil, Cates, Heróis da Solidão Inspiração da Paixão Cates, Numis, Cates, Coris, Leal Fogo, Agua Cates, Numis, Cates, Coris, Burifão Cates, Numis, Cates, Coris, 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 Cori É total carnaval É total carnaval Carnaval Dorival, João, Gil, Cates, Heróis da Solidão Coração Em preto e branco Carnaval É total É total carnaval 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 A CIDADE NO BRASIL